O chão ficou sem ti Saíste assim daqui E o céu agora tem-te a olhar por nós Tanto por dizer Fica tanto por fazer Só resta a saudade de te ver Não te largo a mão Nem esqueço o teu sorriso E a tua alegria de viver Agora estás no lugar Onde te vais encontrar E a paz já mora em ti Quem fica sobe mas vê Que em lugar de te ter Tem tudo o que deixaste aqui Mesmo com tudo para dar o céu Foi o lugar que escolheste Para viver Mas eu sei que estás bem E daí Olhas por nós Vidas por nascer Outras por perder Mas nada te prendeu No teu querer Vivias no teu mundo E em apenas um segundo A vida que te tinha A vida que te tinha aqui Perdi Quem fica sobe Quem fica sobe mas vê Quem fica sobe mas vê Que em lugar de te ter Tem tudo o que deixaste aqui Mesmo com tudo o que deixaste aqui Mesmo com tudo para dar o céu Foi o lugar que escolheste Para viver Agora sei que estás bem E daí Olhas por nós Agora estás no lugar Onde te vais encontrar E a paz já mora em ti Quem fica sobe mas vê Que em lugar de te ter Tem tudo o que deixaste aqui Mesmo com tudo para dar O céu foi o lugar Que escolheste Para viver Mas eu sei que estás bem E daí Olhas por nós E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí